E aí galera do canal, tudo certo? Hoje vamos fazer um review pra vocês aqui da Specialized Hot Rock Bikezinha muito legal pessoal Uma bikezinha muito interessante Aro 20 da Specialized Roda a vinheta! Antes de começar o vídeo aí eu quero deixar um salve pros P.I. que pediram o Paulo JR06, o Wesley Clash 1.0 o Johnny Siqueira e o Tato Vrogs Segue o vídeo! Então pessoal, segue o review Essa é uma Hot Rock da Specialized Aro 20 Uma bikezinha bem legal Ela vem com sistema de marcha Turn e TX Já no Cubo K7 Ou seja, uma relação de marcha bem legal pra criança Detalhe, ela é coroa única Única na frente pessoal Com o esticador de corrente A vantagem do esticador de corrente É que mesmo ela sendo coroa única Não deixa a corrente cair Então mesmo que a criança passe em algum desnível Desnível, algum detalhe Esse sistema de relação não deixa cair a corrente Outro detalhe pessoal, ela vem com freio V-brake Porém, tanto atrás Quanto na frente da bike Ela já vem com suporte pra freio a disco Então algum pai mais exigente Que queira colocar um freio a disco Tem como colocar Trocando o Cubo e adicionando freio a disco Porém, o freio V-brake dela É um freio V-brake já com mola externa Bem legal Bem macio de troca E detalhe aqui pessoal O manete dela Ele tem uma regulagem Essa regulagem aqui Isso faz com que O manete fique mais próximo da mão da criança Ou mais longe Então uma criança que tem a mão menor É legal devido a isso Outro detalhe pessoal É a cor da bike Então ela vem com uma cor bem legal Que serve tanto pra menina Quanto pra menino Então uma cor bem legal mesmo pessoal Que serve pros dois públicos Então ah, eu tenho uma menina Vou comprar a bike Depois tem um menino que é menor É uma bicicleta que vai servir pras duas crianças Então a qualidade top Que servirá pras duas crianças Pneu pessoal Ela vem com um pneu Renegade Da Specialized É o mesmo pneu usado Em algumas bikes da linha competição Então é um pneu muito show Muito top Outro detalhe dessa bike Pessoal, muito interessante É o selim Ela já vem um selim body geometry Kids Ou seja, específico pra criança O selim já menor Com um estofamento bem legal Então assim, é uma bikezinha muito show Pra quem quer uma bike boa Pra uso da criança Detalhe dessa bike Se vocês repararem Ela é uma aro 20 Só que ela é modulada Pro tamanho da criança Ou seja, ali o banquinho dela Já é um banquinho O quadro dela é um quadro mais baixo Isso facilita a criança Subir, descer Já consegue A criança consegue se encaixar na bicicleta Mesmo a criança sendo um pouco menor Então a bikezinha aqui A nível de geometria É muito show devido a essa questão A criança consegue sentar E encaixar na bicicleta Outro detalhe Suspensão Então ela vem com a suspensão Porém Detalhe dessa suspensão É uma suspensão Sunter XCT O detalhe que a Specialized usa Nas suspensões da bike infantil É o seguinte Suspensões Aro 20 Elas vem com a mesma mola De uma 26 Não na Specialized Como assim não na Specialized Ela já Como a criança Por exemplo A criança que usa uma bike assim Vai ter aí em torno de 20 30 quilos no máximo Vamos dizer assim Uma criança leve O que que acontece A mola Também vem uma mola Com a pressão mais baixa Isso faz com que a suspensão Fique muito macia Para a criança Então mesmo a criança Sendo levinha A suspensão é macia Ela vem aqui atrás Na dianteira Com o eixo de porta E atrás Ela vem também Só que daí É o eixo de Allen Chave Allen Isso facilita A troca de pneu Em relação a traseiro Então a criança Quer sair Fazer uma trilha Com o pai É uma bikezinha Bem legal Ela vem Com o sistema de marcha Shimano Como eu falei para vocês Terny DX Trocador dela É na luva Então o sistema de troca Na luva Por ser 7 marchas Ele não é pesado É um sistema de troca Macio Então é isso aí Specialized Hot Rock Muito show A Hot Rock Uma bikezinha Que eu compraria Para um filho meu Muito legal Pessoal É isso aí Valeu por assistir O nosso vídeo Muito obrigado Espero que tenha gostado Qualquer dúvida Deixe aí nos nossos comentários Deixe uma curtidinha Nosso vídeo Se inscreva no nosso canal É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau